E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Boletim de ocorrência unificado. Quando as guardas municipais do Paraná começarem a realizar todas boletins de ocorrências unificados, nós vamos ter mais informações. E a ideia da Secretaria de Segurança Pública do Paraná é compartilhar dados, porque os dados que nós temos faz com que nós atuemos de forma mais incisiva nas manchas criminais, patrulhando onde se deve patrulhar, perceber as tendências dos crimes acontecidos. Por mais que nós tenhamos o crime migrando, essas informações são muito importantes. Então, se percebeu que não dá para deixar as guardas municipais de fora tendo em vista cada vez mais crescente a atuação da guarda municipal. Por isso, ontem eu fiz um vídeo falando do termo circunstanciado de ocorrência que vai ser elaborado pela guarda municipal de Cascavel, porque está dentro do bojo do boletim de ocorrência unificado. Todos vocês que comentam o vídeo são muito importantes, porque vocês me fazem melhorar a informação. Sempre que eu vou gravar eu faço uma pesquisa antes para que a gente não dê uma informação furada aqui, e a gente faz toda a tese da argumentação. Então, eu não me chateio nem um pouco. Quando a construção é em relação à argumentação da tese exposta. Diferente quando as pessoas, os haters veem, xingam uma coisa e outra, eu até deixo os comentários para que eles continuem se expondo. Mas aí eu não me dou o trabalho de responder os haters, porque não vem para construir, né? Vem só para tentar destruir, ou para tentar, de repente, retirar toda a credibilidade daquilo que nós estamos dizendo de uma forma muito simplista. Isso não vale a pena. Mas vocês que gostam do canal, que gostam das informações, isso é sensacional. Digo isso porque quando eu fiz a postagem sobre o termo circunstanciado de ocorrência, ouve alguém dizendo assim, olha, mas não está isso no convênio? Por que não está? É ipsis literis, como a gente fala, literalmente, falado termo circunstanciado de ocorrência. Porque está dentro do boletim de ocorrência unificado, que vai ser confeccionado também pela guarda de Cascavel. Só que tudo isso passa por treinamento, capacitação, maturidade do agente de segurança pública. E por isso a informação trazida aqui. Então, nós temos que pensar sobre essa questão acontecendo no Paraná, o interesse para a Secretaria de Segurança Pública, o interesse para os cidadãos, para que nós possamos fazer com que as guardas municipais todas realizem. Ele, isso vai ser atacado na justiça, é um ato privativo da autoridade policial, nós não temos o alargamento ainda por lei da autoridade policial, inclusive tem um projeto do Eduardo Bolsonaro que seja atacado. O importante é que a gente faça, realize, e depois, uma vez que determine que a gente pare, a gente realiza até onde deixarem, depois a gente para. Porque nós estamos dizendo em fazer isso de orelhada, estamos falando de uma Secretaria de Segurança Pública do Estado que faz o convênio da Polícia Militar do Paraná, que já realiza o termo circunstanciado de ocorrência, e por isso a importância do assunto para as guardas municipais do Brasil. Tá bom? Então, mais um vídeo explicativo sobre o assunto, nós vamos continuar produzindo outros tantos, porque eu acredito que o termo circunstanciado de ocorrência, a exemplo da própria confecção do boletim de ocorrência, não necessitar ir para a delegacia, é sensacional. Estamos juntos! A vida é muito boa e sempre vai se achar. E claro, só consegue entender esse vídeo quem é operacional ou quem se debruza sobre as práticas operacionais e sabe das nossas dificuldades. Caso contrário, fica um pouco mais difícil. Estamos juntos! Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Valeu, galera! Tchau! Tchau! Tchau!